Você que acompanha o noticiário aqui no estado de Mato Grosso, já deve saber de toda a situação em que o estado se encontra neste momento, essa crise financeira que o estado vem passando. O governador Mauro Mendes tem tomado várias medidas para tentar resolver esse problema que tem atingido principalmente a saúde pública do estado de Mato Grosso e também a segurança pública. Sorriso é um dos municípios que também acabou sendo afetado por conta dessa crise financeira do estado de Mato Grosso. Aqui em Sorriso, algumas viaturas tiveram que parar de rodar, mas outras continuam rodando. Isso porque o contrato com a empresa que fornecia esses veículos acabou se encerrando. Então, agora, neste momento de transição, o governo está trabalhando para tentar resolver esse problema e restabelecer o trabalho normalmente das forças de segurança no estado de Mato Grosso. A gente vai conversar neste momento com o major Inácio, que está comandando a Polícia Militar aqui de Sorriso neste momento. Major, apesar desse problema que o estado de Mato Grosso vem enfrentando, a Polícia Militar aqui de Sorriso está conseguindo manter o seu trabalho e o seu atendimento à população. Bom dia a todos. Apesar de alguns percalços de ordem administrativa, a Polícia Militar aqui em Sorriso vem conseguindo manter o seu trabalho, nossas atividades, onde a população pode ficar tranquila. Nós estamos com policiais militares diuturnamente nas ruas para atender a população e nosso enfrentamento à criminalidade está sendo acontento. Conseguimos a prisão de alguns criminosos que efetuaram alguns crimes e pedimos à população que continue acreditando na Polícia Militar, que fique tranquila, que a Polícia Militar está aqui disposta a estar desenvolvendo o seu serviço e prestando sensação de segurança para a população. Algumas viaturas saíram de circulação aqui da cidade, mas a retirada delas não fez com que diminuíssem os plantões ou diminuíssem o número de policiais nas ruas, né, Ema? Bem, como eu disse, a atividade operacional nossa está sendo mantida aí na sua normalidade. Estamos todo dia entrando com a mesma quantidade de efetivo de serviço aí e prestando serviço para a população aí de segurança pública.